Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Pessoal, chegou um bocado de coisa nova hoje, então vamos que vamos, tá? Como sempre, os links já estão todos aqui embaixo, eu vou deixar um convite pra você participar dos nossos grupos do WhatsApp, que tem novidade todos os dias lá e às vezes tem até muita coisa com desconto lá, tá bom? Então entra lá pra você não ficar de fora. Aliás, tá tendo uma nova queima de estoque esses dias e é exclusivamente pelo WhatsApp se você não participa tá perdendo muita coisa lá, hein gente? Ó, vamos lá! Pra quem quiser comprar, dá pra comprar no link que tá aqui embaixo, direto no site ou no WhatsApp, nesse número que tá aí na tela, tá? Tem as duas formas de você cotar o seu frete e gerar o seu pedido. Vamos começar, gente? Com isso aqui, ó. Chegou o lote de Oncidiums variadas, tá? Olha que legal, gente! Tá por R$29,90 cada. Esse aqui no caso, ó, é a Oncidium branca, miolinho marrom. Tá lá no site vocês vão conseguir conferir o catálogo completo delas. As plantas estão todas bem cultivadinhas. Elas vão enviadas no vaso, tá pessoal? E com identificação, beleza? Cada uma delas tá com um código bonitinho pra você poder escolher certinho lá no site. Ó mais uma caixa aqui, gente. Essa caixa aqui já é mais variadinha, tá vendo? R$29,90 cada. Tudo enviado no vaso. Olha essa aqui do lado de cá, gente. Uma coisa pra não derrubar a caixa aqui, ó. Coisa bonita, hein? R$29,90 só cada uma, tá, gente? O link vai tá aqui embaixo. Do link que tá aqui embaixo, na verdade, vocês vão ver a categoria completa das Oncidium. Onde vai ter essas aqui e outras variedades, tá? Então aproveita, porque algumas tem bastante quantidade, como aquela branquinha. Mas outras só vieram dois, três vasinhos só. E vai acabar rapidinho. Você pode juntar várias delas no mesmo frete pra poder aproveitar. Pode até comprar com amigos, tudo certinho, tá?